Para, para aqui. Se você tem algum problema, algum preconceito na sua vida, para aqui. Existem outros tipos de vídeos, livros, com conteúdos literários maravilhosos nesse canal. Se você não respeita, se você tem algum problema com religiões diferentes, para aqui. Agora, se você quiser conhecer a Umbanda, quiser conhecer livros diferentes, culturas diferentes, seja bem-vindo a esse vídeo. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Utopia das Palavras. Meu nome é Giovana, podem me chamar de Gin. Não esqueçam de escrever aqui embaixo, ativar o sininho. Comentem se vocês gostarem dos vídeos, curtam aquele joinha que apoia, ajuda muito o canal. Eu quero agradecer a todo o apoio que vocês estão me dando em todos os vídeos até agora. Pega uma xícara de chá, uma xícara de café, uma água e aproveita esses vídeos maravilhosos que eu fiz com muito amor. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E nesses vídeos que eu vou falar de livros, eu quero fazer uma introdução um pouquinho diferente. Como forma de pedir, forma de agradecer, pedir alguma colaboração de vocês, né? Eu quero fazer essa introdução indicando ONGs. ONGs que precisam de ajuda nessa pandemia. ONGs que sempre vão precisar de ajuda, né? ONGs que ajudam tanto animais, como pessoas, como a questão da saúde, né? Da pandemia, e hoje eu quero indicar uma ONG a qual eu participei, eu fui voluntária, né? Que é a Gatópolis. É uma ONG que ajuda animais, gatos, né? Lá em São Paulo. E eu vou ler um pouquinho aqui no celular sobre ela pra vocês. A Gatópolis é uma adoção de gatinhas com sede em São Paulo. Tem como objetivo encaminhar para famílias responsáveis, gatos retirados das mais diversas situações de risco. Mantemos o abrigo com transparência através de doação de pessoas de bem que compartilham dos nossos mesmos objetivos de vida. Salvar vidas de animaizinhos em situação de risco e abandono. Já que não contamos com nenhuma ajuda do governo ou da iniciativa privada, todos os nossos gatinhos são encaminhados para adoções castradas, testados para a FIM e FELV com vacinas em dia. Temos regras bastante rígidas contra os ambientes, contra os ambientes ideais para nossos regras e resgatinhos viverem apartamentos 100% telados e casas 100% seguras contra fugas e quedas. As formas de ajudar eles, né? Cada ONG tem um jeito diferente de pedir ajuda, de solicitar doações. Vocês podem ajudar eles de diversas maneiras. Com ação, pode ajudar eles a pagar o aluguel, né? Ação aluguel. Um dos maiores gastos da ONG é o aluguel da casa, onde os gatinhos ficam obrigados. O valor mensal é de R$ 1.600. A Gatópolis tem enfrentado muitas dificuldades para conseguir efetuar o pagamento em dia, o que acarreta multas e outros problemas. Para evitar esses atrasos, foi lançada a campanha Ação Aluguel. Dá para vocês doarem ração ou mantimento. Eles soltam rifas com prêmios. Dá para vocês participarem dos eventos. Tem evento de bazar, para visitar a casa dos gatinhos, né? E eventos para fundar dinheiro, como festa junina. Comprar os produtos da Gatópolis. Eles têm uma lojinha onde eles vendem produtos. É muito legal. Eu já fui muito voluntária dessa ONG, né? E eles ajudam realmente pessoas bem sérias na questão de doar os bichinhos, né? De cuidar dos bichinhos. Eles são muito amorosos. E se você quiser um gatinho, é um lugar ideal para vocês atuarem, né? Dotarem um gatinho, dotarem o bichinho que precisa. E eu já tenho dois gatinhos aqui dentro de casa que eu adotei deles, né? Então é isso. Esse vídeo deu um trabalho para sair. Eu gravei duas vezes. E as duas vezes deu errado. Eu gravei mais de duas vezes, né? Mas as duas vezes que eu mandei para editar, para ir até o final, acabou alguma coisa lá em cima. Não quis que eu gravasse esse vídeo no momento. Então eu estou aqui tentando uma terceira vez. Espero que dê certo. Enfim, eu vou falar de um livro. Antes eu tinha um livro, mas eu tive que devolver. E eu achei ele no Kindle. Mas eu estou com um problema no Kindle. Eu não consigo abrir a capa. Então eu vou deixar a foto desse livro em algum lugar por aqui. Para vocês verem qual que eu estou falando. Esse livro se chama Tamborizangola. Que foi escrito pelo Robson Pinheiro. Robson Pinheiro, ele é um mineiro, médium, psicográfico. E ele psicografou vários livros. E um deles, que é o Tamborizangola, que foi escrito através do espírito do Ângelo Inácio. Esse livro, essa história se conta através do Erasmino. Que, numa ida à Paulista, ali no Masp, ele se depara com o caboclo atravessando as ruas da Paulista para ir ao parque do Téano Masp. E nesse encontro com esse caboclo, ele lembra da sua história e nos conta. Há quatro anos atrás, como ele foi apresentado a esse mundo. Ele tinha problemas com bebidas, problemas com álcool. E por conta disso, ele começou a ser obsediado por espíritos negativos. E com isso, a gente vê ele e a mãe dele buscando ajuda. E nesse buscar ajuda, eles se deparam com um centro de Umbanda. Onde quem rege esse centro de Umbanda era a avó Catarina. Nesse livro, eu consegui entender a grandiosidade, um dos milhares de trabalhos que um Exu, um caboclo e um preto velho, eles fazem. Eu consegui entender que o trabalho desses espíritos, desses guias de luz, estão presentes na nossa vida há muito tempo antes que a gente perceba. E eles estão perto de nós e nos limpando assim que a gente coloca o pé no terreiro de Umbanda. Toda a limpeza do caboclo, a limpeza do peto velho, por isso que as ervas no terreiro de Umbanda é tão importante. E tem uma passagem nesse livro que me marcou muito, muito mesmo. Que foi quando, num desses resgates, pra tentar salvar o heresmismo, Desce, pras profundezas do umbral, os caboclos e os Exus. E eu vi, eu senti assim, eu chorei lendo esse livro, a grandiosidade de um Exu. Eles têm uma lança, como se fosse um tridente, onde eles jotam e projetam luzes pra proteger. Eles conseguiram limpar um prédio enorme nos mundos subterrâneos. E eu achava que o umbral, né, o inferno, o inferno não existe, não consigo acreditar que existe o inferno. Mas o umbral, esse purgatório, ele fosse um lugar meio cavernoso, meio assim, terroso, meio sujo. E eu vi, nesse livro, que os mundos inferiores podem ter tecnologia, pode ter inteligência. Mesmo usada por negativo, podem ter essa energia, esse poder. Era um prédio enorme de vários espíritos sendo atormentados ali, de maneira tecnológica. Eu achei isso, achei isso assim, achei isso impressionante. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. É um livro incrível. Quem quiser ler, é muito bom, maravilhoso, sensacional. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que finalmente dê certo. Que possa sair, né. E é isso. Um beijo. Tchau.